Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar algumas palavras que podem ser confusas em inglês. Let's get started! Repita as frases em inglês. É bastante bom, mas poderia ser melhor. It is quite good, but it could be better. Eu terei uma conversa particular com ele. I will have a quiet word with him. Estou com calor. Vamos encontrar uma sombra para sentarmos. I'm hot. Let's find some shade to sit in. À noite, sua sombra é mais longa do que você. In the evening, your shadow is longer than you are. Receio que leve algum tempo para reparar o carro. I'm afraid it will take some time to repair the car. Vamos jantar juntas algum dia na semana que vem. Let's have dinner together sometime next week. Eu, às vezes, passeava de barco quando morava no rio. I sometimes went boating when I lived in Rio. O avião chegou 30 minutos adiantado. The plane arrived 30 minutes early. Qual é o preço do vestido verde? Quem foi a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel de Literatura? Who was the first woman to receive the Nobel Prize for Literature? Qual é o seu principal motivo para querer ser um político? What is your principal reason for wanting to be a politician? Ela é uma mulher com princípios muito fortes. She is a woman with very strong principles. And that's it for today. Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e no nosso podcast, Melhore Seu Inglês. Thanks for watching, practice every day and I'll see you next time.